Tô solteiro, não tem almardona, vou voltar pra favela, tá assim porque tá boladona Terminei com ela, tô solteiro, não tem almardona, vou voltar pra favela Agora é cachorro safado, agora eu não presto, tô sem ver, já foi certo, agora tô errado Fala isso porque eu te larguei, tá assim porque tá boladona Terminei com ela, tô solteiro, não tem almardona, vou voltar pra favela Nascendo que até a boladona Interventei com ela Tô solteiro, não tenho mais donas Vou voltar pra favela Esse é o W7 Martins É o cara que tá conhecido pelos quatro cantos da cidade do Rio de Janeiro